Palavra de Jesus, que você merece. Poupado seja o nome do Senhor. A gratidão ao Senhor é uma honra, é um privilégio estar de pé na presença dele para exaltar e agradecer este nome. Estamos vivos, sobrevivendo, e somente uma oportunidade de agradecer a família da Sá e da Talita, porque a cada lugar que nós vamos, nós encontramos um fiel disposto a te levantar e te pegar pela mão para te sustentar e te guardar em oração, não é verdade? Ainda bem que ainda temos a união de um povo cristão para poder seguir os 300 valentes e corajosos que não temem e que continuam firmes diante do que vier a acontecer. Vamos louvar esse Deus e esse eu agradeço já essa oportunidade. A igreja continua ligada para receber porque o Senhor é fiel. É grande. Obrigado, Jesus, por ter o meu. Valeu. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta casa, por este novo. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor. O medo não me derrubou. O vento não me parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego eu devo te adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai. Então sei que esta luta vai chegar ao fim. Deus conhece a nossa história. Sabe tudo sobre. É só olhar para nós para ver. O vento não me derrubou. 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 A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego eu devo te adorar. Enquanto houver fôlego eu devo te adorar. É só olhar para nós para ver. Enquanto houver fôlego eu devo te adorar. Vai cantar, vai acabar o sonho Vem, Deus conhece a minha história Quem sabe tudo sou de ti É só olhar pra trás para ver O meu ensinador, o mais valente e tão valoroso Sobre mim, adorando meus olhos Sobrevivi, não decidi É Deus, é Deus, tem cuida Sobrevivi, adorando meus olhos Agora um sobrevivi Oceano, sobrevivi Não pode desistir, Ele cuida de ti Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua vida Ele cuida da saúde Ele cuida da igreja Ele cuida da sua casa Cuida da sua vida Cuida do trabalho Ele cuida da família Cuida do ministério Cuida da igreja Cuida da saúde Ele cuida Ele cuida da ti Adore, Ele cuida 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 É somente adorar Até que Ele cuida Exalte que Ele cuida Ele cuida Ele cuida que Ele é Ele cuida 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 O Senhor ordenou, obedece ao alvoz do campeão Então, amém, que é a alegria, é sorte de reino Vai vir, vai vir, vai vir Receba a força, vai receber o equilíbrio Receba a unção de ousadia Esta guerra não de patrão vai te analecer É minha filha ao céu, e Deus vai prover Te preparar, em novidade, chegando pra você Deus dá força ao dançar, levanta pra mim Deus dá um domingado, ele cuida do seu Levante as tuas mãos ao céu Levante as tuas mãos ao céu, ao céu Feche as mãos Sobreviveu, chegou até aqui Ainda tem muito, papai Recebe força, equilíbrio Pulsão, ousadia Irmão, deixa Deus te ousar Ele te levantou, foi pra isso Deixa papai, ó, te pulsar Recebe crano, qualquer papai aqui, ó Aquele que necessita, ele dá O que te vende mais, ele tira O que estiver precisando, necessitando Ele acrescenta Ele acrescenta Recebe E assim eu tô agradecendo Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não pode desistir O Senhor Cuidar De ti Eu agradeço essa linda oculta Outro